Queria, mesmo eu jamais serei Te entreguei, por corações me deste na tua paz Mesmo eu jamais serei Queria, mesmo eu sempre serei É a nossa força Eu te entreguei, te entreguei Quando o meu medo me deses por teu amor Mesmo eu jamais, jamais serei Te entreguei, as minhas dúvidas me deste na tua fé Mesmo eu jamais serei Glória e alegria A alegria do Senhor A me gozarei, cantarei A alegria do Senhor A me gozarei, cantarei A alegria do Senhor A me gozarei, cantarei